Inveja Eu senti De todos vocês Em uma grande trilha tia que eu me encontro Ilha das bênçãos, esse era o seu nome Pois é que resisti a um milagre Águas capazes de curar qualquer enfermidade Um rei veio até nós Sua esposa queria trazer de volta a vida Mas quiseram ser impossível Uma sacria iniciada Sangue pra todos os lados Se minha esposa não voltar Desgraça é o que virá Tantos corpos no chão Vidas que se foram Vem no meu coração O que eu sinto Grande Rei Eu levarei até onde você quer Tudo em volta é coberto por escuridão Trevas é o que consome todo esse lugar Os seus gritos eu posso escutar Mas que bela sinfonia Fuja das correntes Sua alma eu vou levar Quando eu quebrar suas mentes Ninguém vai escapar Corra em desespero Só a última chance de sair daqui O barulho das correntes Sentir É a última coisa que vai ouvir Centenas de anos passaram Centenas de almas eu coletei Não vai escapar da ilha da São Brás Sentindo ela da luz Você quer me caçar Então cada momento Eu vou aproveitar Pra sua mente eu quebrar Então perdeu sua esposa Mas que história tão triste Os tempos ela saiba que eu ainda posso escutar Clamando pela sua ajuda Sentindo por misericórdia Com sua amada Então venha logo se juntar Não percebeu a diferença entre nosso poder Mas vem tranquilo que eu mostrarei pra você Que vira latas e mundos Ficam na coleira Eu sei muito bem como é ser acorrentado Há um certo lugar Já tinha esquecido como todos vocês são frágeis Tão fácil de matar Você se questiona se eu consigo fazer isso Se eu consigo curar Existe a morte Existe a vida Então existe a mim Fuja das correntes Fala o meu fôleibão Quando eu quebrar suas mentes Ninguém vai escapar Corra em desespero Só a última chance de sair daqui O barulho das correntes É a última coisa que vai ouvir